Olá, eu sou a Marci, e se você está buscando conteúdo informativo e atualizado sobre enfermagem, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Anatomia e Fisiologia Humana, explorando os sistemas e funções do corpo. Bem-vindos a uma jornada fascinante pelo corpo humano, onde exploraremos em detalhes os diferentes sistemas que o compõem e suas funções vitais. Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo na anatomia e fisiologia humana, compreendendo como cada sistema contribui para o funcionamento harmonioso do organismo. Prepare-se para uma viagem pelo corpo humano como nunca antes. Sistema Esquelético Anatomia, composto por ossos, cartilagens, ligamentos e articulações. Função, suporte estrutural, proteção de órgãos vitais, movimento e produção de células sanguíneas na medula óssea. Sistema Muscular Anatomia, formado por músculos esqueléticos, lisos e cardíacos. Função, movimento corporal, manutenção da postura, geração de calor e auxílio na circulação sanguínea. Sistema Nervoso Anatomia, composto pelo cérebro, medula e espinhal, nervos e órgãos sensoriais. Função, controle e coordenação das funções corporais, percepção sensorial, pensamento, memória e emoções. Sistema Cardiovascular Anatomia, constituído pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. Função, transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios e resíduos metabólicos pelo corpo, além de manter a homeostase e a temperatura corporal. Se você quer aprimorar o seu conhecimento, conheça agora o nosso caderno de estágios para técnicos de enfermagem. Vou deixar o link nos cards e na descrição do vídeo. Sistema Respiratório Anatomia, inclui os pulmões, vias respiratórias e músculos respiratórios. Função, troca gasosa, oxigênio e dióxido de carbono entre o ar inspirado e o sangue, além de regular o pH sanguíneo. Sistema Digestório Anatomia, composto pela boca, esôfago, estômago, intestinos e glândulas anexas. Função, processamento e digestão de alimentos, absorção de nutrientes e eliminação de resíduos. Sistema Urinário Anatomia, inclui os rins, ureteres, bexiga e uretra. Função, filtragem do sangue para remover resíduos metabólicos e toxinas, regulação do equilíbrio de água e eletrólitos e produção de urina. Sistema Endócrino Anatomia, formado por glândulas endócrinas, como a hipófise, tireoide e pâncreas. Função, regulação de processos corporais através da secreção de hormônios, incluindo crescimento, metabolismo, reprodução e resposta ao estresse. Sistema Reprodutor Anatomia, composto por órgãos reprodutores, como testículos e ovários, além de estruturas associadas. Função, produção de células reprodutivas, espermatozoides e óvulos, fertilização, gestação e desenvolvimento de novos indivíduos. Sistema Imunológico Anatomia, inclui células e órgãos linfáticos, como linfonodos, baço e timo. Função, proteção contra agentes patogênicos, como bactérias, vírus e células cancerosas, através da produção de células de defesa e anticorpos. Ao compreender a anatomia e fisiologia dos sistemas do corpo humano, podemos apreciar a complexidade e harmonia que permitem a vida humana. Cada sistema desempenha um papel crucial na manutenção da saúde e no funcionamento adequado do organismo. Esperamos que esse vídeo tenha enriquecido sua compreensão sobre o corpo humano e sua incrível capacidade de adaptação e sobrevivência. Agora, vamos continuar a nossa aula aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui abaixo nos comentários e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!